Só depois de lançar a sorte ao vento e ir Atrás da vida que esperava além Parou pra ver o mar que nunca vira antes E chorou, chorou, quanta imensidão Será que eu posso? O velho correu pelas águas a brincar Quando sal em seus olhos, tanta luz em seu rosto Seu passado desfeito, feito um menino Deixou quebrar todas as ondas no peito Todas as ondas no peito Menino não me deixe Menino não me deixe ir Menino não me deixe voltar Só depois de lançar a sorte ao vento e ir Agora pode soltar Ou... 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 Obrigado.